Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos à continuação da nossa leitura do livro A Arte de Viver. E hoje nós vamos aqui para o capítulo da página 32. Crie seu próprio mérito. Aí ele vai dizer, nunca dependa da admiração dos outros, não há força nisso. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. E aqui tem uma conexão muito forte com o capítulo anterior. Porque quando ele fala sobre o mérito pessoal não ter fonte externa, significa dizer que o mérito pessoal deve estar sedimentado numa fonte interna. E essa fonte interna é a nossa consciência. Então, se você está em paz com a sua consciência, se as suas atitudes têm correspondência com os seus princípios, a consciência está em paz. E aí é muito mais interessante que você tenha a admiração da própria consciência, ou seja, você mesmo admirar as suas próprias atitudes, em razão dos princípios, valores, de tudo aquilo que você defende como sendo justo, correto, altruísta, solidário, todos esses valores. Se você tem correspondência, as suas atitudes têm correspondência com isso, você não depende de fatores externos para atribuir a si mesmo o mérito pessoal. Não é encontrado nos relacionamentos pessoais nem na consideração das outras pessoas. É um fato da vida que os outros, mesmo aqueles que o amam, não concordem necessariamente com as suas ideias, nem o compreendam ou partilhem seus motivos de entusiasmo. Cresça! Não é importante o que os outros pensam de você. Ainda reforçando, não é? Reforçando ainda mais essa ideia de que, mesmo pessoas que nos amam, pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar, e que nos amam, e que nos têm admiração, não é necessariamente, não existe uma obrigatoriedade ou uma situação que necessariamente os force a ter o mesmo nível de entusiasmo que nós temos. Isso é perfeitamente claro, muito fácil de observar nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos com os nossos conges, com os nossos companheiros. É muito fácil de perceber, existe amor, existe cumplicidade, mas há momentos em que você tem entusiasmo por um projeto que o seu cônjuge, o seu companheiro não tem. Então, isso é o núcleo do teu relacionamento mais, digamos, mais íntimo, não é? E ainda assim, ali há divergências quanto a entusiasmos, interesses, questões de mérito pessoal mesmo, algo que te dá orgulho, nem sempre vai ser motivo de orgulho para as pessoas que mais te amam, que mais estão próximas de você, porque aquilo tem para elas menor importância do que tem para você. Então, cuide você, mantenha ali um bom cultivo interno dos seus méritos pessoais, busque sempre a satisfação do mérito pessoal através da sua própria consciência, e não do reconhecimento alheio, do reconhecimento do outro, porque é um fato inesorável da natureza que, por mais que você se importe, nem sempre todos os outros irão se importar. Crie o seu próprio mérito. O mérito pessoal não pode ser adquirido pelo nosso relacionamento com pessoas de mérito. Você recebeu um papel a desempenhar e um trabalho a cumprir. Faça o bem agora, dê o melhor de si. E não se preocupe com quem está observando. Olha, não existe mérito por terceirização. O fato de alguém que tem mérito, que tem destaque, alguém que conseguiu alguma posição de mérito, ter admiração por você, não significa dizer que você é merecedor do mesmo mérito. Não existe essa terceirização de mérito. Você é amigo de alguém que conquistou coisas extraordinárias, mas o mérito é dele. O mérito não é seu. Ele não pode terceirizar para você. Então, é essencialmente isso que ele está falando aqui. Faça o seu trabalho sem se importar com as honrarias ou a admiração que vem dos outros. Não existe mérito indireto, que nós falávamos agora. O mérito do outro, ele não tem, por extensão, a construção de mérito em você. Então, não faz sentido você querer se apropriar do mérito de outra pessoa para adquirir com isso algum reconhecimento. A excelência e os triunfos das outras pessoas pertencem a elas. Da mesma forma, as coisas que você possui podem ser excelentes, mas sua excelência pessoal não deriva delas. Pense nisso. O que é realmente seu? o que de fato lhe pertence e o uso que você faz das ideias, dos recursos e das oportunidades que cruzam o seu caminho. Você tem livros? Leia-os. Aprenda com eles. Aplique a sabedoria que está contida neles. Sócrates dizia que só é útil o conhecimento que nos torna melhores e para que qualquer conhecimento nos torne melhores é preciso prática a filosofia a maneira clássica ela tem muito esse foco na prática não apenas nos conceitos filosóficos mas na aplicação desses conceitos de maneira prática Confúcio também falava isso ao saber aplique-o, ao ter um conhecimento aplique-o então ele vai dizer você possui conhecimentos especializados faça bom e pleno uso deles você tem ferramentas vá buscá-las e construa ou conserte coisas com elas você tem uma boa ideia persiga e leve-a até o fim tire o maior proveito possível daquilo que você tem do que é seu de verdade você ficará merecidamente feliz e à vontade consigo mesmo quando harmonizar suas ações com a natureza reconhecendo o que é verdadeiramente seu o que é verdadeiramente seu? são seus valores aquilo que é eterno em você aquilo que ninguém pode tomar de você suas coisas podem ser tomadas coisas naturalmente essencialmente elas são elas têm uma finitude você que possuía um veículo há 30 40 anos atrás esse veículo provavelmente nem existe mais hoje a não ser que seja uma peça de colecionador mas as coisas são fugazes o que não pode realmente ser tirado de você são os seus valores aquilo que você é de fato isso ninguém tira de você esse mérito ninguém tira de você as coisas podem ser levadas até numa situação urbana que é muito comum você pode sofrer ali a ação de um criminoso ele vai levar o seu carro ele leva tudo que tem ali dentro as coisas podem ser tomadas e vão ser tomadas de você naturalmente porque se a vida não te tomar essas coisas a morte tomará porque você não vai levar para a morte nem mesmo o teu corpo físico você vai devolver para a terra o teu corpo físico tua consciência vai levar somente aquilo que está dentro dela que ninguém pode enfiar a mão e arrancar e tomar de você que são seus valores suas virtudes suas crenças suas ideias e tudo aquilo que tem um toque de eternidade e não de futilidade como todas as coisas físicas então espero que você tenha gostado hoje era isso muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima um grande abraço Obrigado.